Fala aí, meus queridos seres logísticos! Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Eu trouxe um assunto aqui que eu acho que muita gente vai curtir, que é o maior desafio da logística dentro do Brasil. E esse assunto, ele tem, cara, milhares de perspectivas que a gente poderia trazer aqui. Eu confesso para vocês que eu refleti muito sobre isso, escrevi muito sobre isso, pesquisei muito sobre isso, até para não pegar um prisma, talvez, contaminado. E isso tudo se originou de uma pergunta feita por um indiano em inglês lá na nossa newsletter que a gente tem dentro do LinkedIn, que a rede social sai todas as sextas-feiras. Então, se for olhar, está lá o comentário e a minha resposta. E a minha resposta, para responder aquilo, eu já tive que processar bastante e ainda mais para poder desenvolver esse vídeo aqui para vocês. Então, cara, eu vou botar a minha opinião do maior desafio da logística no Brasil lá no finalzinho do vídeo. Portanto, fica comigo até o final para entender todo o racional que eu criei para chegar nessa conclusão aqui, tá bom? Além disso, é o seguinte, se você caiu aqui pela primeira vez, meu nome é Carlos Menchik, sou um especialista nada de logística, 23 anos de história, muitos cases já elaborados, muitos projetos já elaborados de vida real. Claro que já estudei bastante, fiz minha graduação, minha pós-graduação, meu mestrado, tudo na área de logística e também trabalho. Então, eu consegui juntar essas duas coisas, o conceito e a prática, e eu venho aqui dividir com vocês através dos nossos vídeos. Bom, vamos para o que interessa? Vamos para o conteúdo. Primeira coisa, esses itens que eu vou listar aqui, é bem possível que a maioria das pessoas que tu pergunte qual é o maior desafio, responda. Ah, o maior desafio da logística no Brasil é infraestrutura. E realmente é um pepino no Brasil a infraestrutura. Por quê? Porque a infraestrutura é antiga, nossas vias aí, 101, 116, são centenárias já, né? Imagina a quantidade de remendo que já recebeu na qualidade que a gente faz aqui. Porque, por exemplo, eu que morei no Canadá, eu demorei muito para explicar para os caras por que aqui as nossas principais vias rodoviárias são de asfalto. Porque na cabeça deles, do canadense e do europeu, ele entende o seguinte, cara, eu tenho que botar uma estrada aqui de concreto, porque ela não vai dar manutenção. Eu não vou ter problema de água e filtrando. Então, eles não entendem isso. Aqui a gente quer baixar o custo do investimento e vem muito custo de manutenção. Então, essa mentalidade do Brasil, da infraestrutura hidroviária, a gente tem muita hidrovia, pouco dela é utilizável, porque não tem calado, então não é tratado. Nossos portos têm pouca tecnologia inserida. Os portênios lá, tudo muito antigo, não são produtivos. Então, o OPEA demora muito para operar o navio. Isso perde competitividade, faz o custo do frete ficar encarecido. Então, eu posso ficar aqui com o vídeo inteiro, como já temos vídeos aqui falando sobre infraestrutura e que ela é muito ruim. Será que esse é o maior desafio no Brasil hoje? Eu, no caso, eu como ser logístico, entendo que eu não consigo mexer na infraestrutura. Eu tenho que me adaptar a ela. Ou seja, eu preciso saber operar a infraestrutura que a gente tem. Vamos evoluindo. E o segundo ponto aqui que eu coloquei é muito interessante, porque ele é uma disfunção nos nossos modais. Mas, Enchique, o que é uma disfunção modal? E nós temos também um vídeo só tratando em disfunção modal que a gente tem aqui listado. Quando eu falo de disfunção modal, é o seguinte. O Brasil tem uma grande concentração no modal rodoviário. Nenhuma novidade nisso. Dentro de uma infraestrutura ruim. Por que é uma disfunção? Porque no Brasil, que o grande business aqui, o grande negócio do Brasil é o agro, representando mais de 25% do PIB do Brasil, a gente acaba usando o segundo mais caro modal de transporte para transportar grãos. Então, o que eu estou dizendo? Cara, a gente pega um produto de baixo valor agregado, que é o grão, e usa o segundo modal mais caro para transportar. Disfunção modal. Enquanto nos Estados Unidos, a soja, 80% da soja é transportada por hidrovia. Na Europa, ferrovia. Nos Estados Unidos também tem muita ferrovia. E quando tu olha os modais, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, eles são mais equilibrados, os quatro, assim, ferrovia, a ferrovia, a hidrovia e o rodoviário, eles têm participações parecidas. E nos Estados Unidos, inclusive, o maior modal utilizado é o ferroviário. Isso tira a competitividade da logística, a logística tira a competitividade da exportação brasileira. Então, a gente tem um grão maravilhoso, uma área enorme do Brasil para plantar, que está cada vez sendo mais interiorizada, está mais longe dos portos, exigindo mais logística para escoar. E, no entanto, a gente, a nossa infraestrutura não é boa e a gente está muito dependente do modal rodoviário. Sérios problemas de logística para o Brasil. Terceiro item aqui. Cara, política. E aí, vou botar aqui fiscal. O problema político, cara, é essa confusão que a gente trabalha aqui, né? Insegurança. Uma hora é para um lado, outra hora para o outro. Eu nem estou dizendo se o direito ou da esquerda está certo. O meu problema é a gente ter essa insegurança para que lado vai o país. Então, eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras comentando coisas do tipo assim, como é que vai acontecer com a Bolsa o ano que vem com o novo presidente? Não vai mudar. Não faz diferença. Entende? Aqui não é o caso. Aqui, dependendo do lado que for, muda tudo. Então, a questão fiscal, que é dependente da questão política, é o seguinte. Cara, a nossa legislação fiscal aqui é um horror de complexa, de burocrática, de demorada. No transporte, eu tenho muitos vídeos executados aqui falando, cara, no transporte, como é complexo o nosso sistema de documentação fiscal. E ainda varia muito de estado para estado, de município para município. Então, esse tipo de complexidade é um desafio enorme para a gente lidar. E ainda tem essa nova reforma tributária que deve mudar para 2030 os nossos impostos. E aí, o que eu faço? Eu vou investir no Espírito Santo, porque tem um benefício fiscal lá, ou eu vou perder esse benefício fiscal daqui a cinco anos? O que vai acontecer? Para que lado eu devo ir? Então, no meu longo prazo... Será que vai rolar esse negócio da insegurança aqui, política? Será que vai rolar essa mudança fiscal até lá? Se o Brasil até o passado está incerto, imagina o futuro. Então, cara, é muito louco. Aí vem outro aspecto aqui, cara. A falta de previsibilidade. O que eu quero comentar aqui? O que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo assim com o dólar. O dólar daqui a três meses vai estar para cima ou vai estar para baixo? Ou vai estar estável? Para que lado vai o dólar? Eu, que estou importando ou exportando, usando a logística e tal, Como é que eu me planejo? Será que o dólar vai para seis? Se ele for para seis dos cinco e cinquenta que tiver hoje, talvez eu, em vez de estar exportando, eu tinha que estar importando. Pode mudar a cadeia de suprimentos. Então, eu não tenho previsibilidade. Eu, por exemplo, como empresário, vou investir no meu negócio. Eu não posso ter um longo prazo para retorno do meu investimento. Por que eu não posso ter um longo prazo? Porque eu não tenho previsibilidade. O que vai acontecer? Vai para a direita ou para a esquerda o governo? E será que isso é um grande desafio para nós? Tenho certeza que sim. Por quê? Porque eu já vivi em outro país, já trabalhei como executivo na hora de logística em outro país. E no caso aqui era nos Estados Unidos. E eu me lembro que, por exemplo, em março, eles estavam vendendo o Natal. Mas não o Natal deste ano. Vendendo o Natal do outro ano. Ou seja, 18 meses para frente. Por quê? Para alinhar a S&OP. Planejamento de demanda mais estável. Organização das fábricas e etc. No Brasil, a gente aqui não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, tipo assim. Vamos pegar aqui. Qual é o nosso planejamento estratégico de infraestrutura para os próximos 20 anos? A gente não sabe. Então, como é que eu vou ter previsibilidade? E, finalmente, aqui a falta de tecnologia. A tecnologia eu boto como uma falta. Não porque não exista tecnologia disponível para nós. Porque ela existe. Mas a falta, ela entra porque, cara, olha o câmbio. A tecnologia no Brasil é muito mais cara do que na Europa e do que nos Estados Unidos. Então, o que isso acontece? Faz com que a gente tenha menos acesso à tecnologia. Então, nesse sentido de falta de tecnologia. Você aí, comenta para mim. Você tem acesso à tecnologia na tua operação? Tipo assim, eu tenho um WMS, eu tenho um TMS, eu tenho uma automação, eu tenho coletores de dados, roteirizador na minha operação. Tecnologias que eu estou dizendo aqui, que na minha opinião, são básicas para rodar uma operação logística. Tu tem disponível isso para ti? Comenta para mim. É uma boa pesquisa a gente fazer aqui. E aproveito e digo assim, qual desses aqui vocês acham que é o pior dos nossos problemas? Qual deles aqui é o pior? Só que o que acontece? Eles não acontecem uma coisa ou a outra, ou a outra, ou a outra, ou a outra. Não! Isso aqui tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho problema de infraestrutura, eu tenho problema de função modal, eu tenho problema político, eu tenho problema de previsão de vendas, previsão de previsibilidade e falta de tecnologia. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, isso aí tudo fica onerando, ó. Onerando a minha operação logística, concordam? Tá, mas e aí, Mishiki, qual é o maior desafio? No meu viés aqui, na minha opinião, o maior desafio está aqui, ó. No ser logístico. Na minha visão, o maior desafio da logística no Brasil é qualificar o ser logístico. Esse ser logístico precisa estar muito mais qualificado para enfrentar todos esses desafios que a gente tem aqui. Porque, na minha visão, o ser logístico não consegue interferir na política, na disfunção modal, na falta de previsibilidade. O que a gente tem que fazer? Se adaptar a esta realidade e conseguir tirar o custo dessas disfunções aqui, desses problemas todos, tirar o custo disso e conseguir ser produtivo, eficiente, rápido, dentro desta realidade. Porque não adianta a gente chegar aqui e ficar dizendo, pô, mas é ruim a infraestrutura do Brasil. Cara, é ruim a infraestrutura do Brasil a vida inteira. E vamos ser francos. Não vai melhorar nos próximos 5, 10 anos. Infraestrutura é um negócio que leva 20 anos para se mexer. E quando a gente não está enxergando um planejamento estratégico, um plano diretor nesse sentido, a probabilidade de não acontecer nada e continuar na manutenção do que existe é muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter muito conhecimento, muita preparação do ser logístico para enfrentar essas dificuldades aqui no nosso cotidiano. Então, na minha perspectiva, na minha experiência, e eu sou um pouco mais velho, então eu também enxergo o Brasil há muitos anos, conheço o ritmo das coisas, Qual é o maior desafio da logística no Brasil? Sem dúvida nenhuma, a qualificação do ser logístico. Talentos para a área de logística. Talentos quantitativos para a área de logística. Que não trabalhem da seguinte forma. Não, eu acho que o estoque está alto. Com base em que tu acha isso, meu velho? Qual é o memória de cálculo que tem aqui por baixo? Como é que tu está embasando essa tua opinião? Porque senão a gente, para dar pitaco, cara, todo mundo tem um pitaco para dar. Agora, quem consegue ser determinístico e dizer exatamente quanto de estoque tu tem que ter? Como é que eu tenho que fazer minha malha de distribuição? Como é que eu tenho que fazer o posicionamento das minhas fábricas, meus fornecedores? Pensando de forma mais ampla e principalmente integrada. Eu espero que tenha dado um insight grande para vocês aí sobre essa questão de onde a gente tem que fazer. Cara, não adianta. Se a gente acha que o tecnólogo de logística vai ser a qualificação que tu precisa, tem algo errado. Porque os nossos tecnólogos são muito básicos. O que a gente precisa aqui é muito mais profissionalismo, muito mais dedicação, muito mais estudo e entendimento sistêmico da nossa área de logística. Era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Beijão no coração. Até o próximo vídeo. Valeu!